Rapaziada, esse tipo de cara eu fico louco. Com certeza deve ter um desse no teu time e não jogou em lugar nenhum. Mas antes de ver o vídeo, já clica aqui, se inscreve no canal, porque é muito importante. Deixa o like, comenta aí pra fazer o canal bombar. Tamo junto, é nóis! Vamos, Lino! Vamos, Lino! Vamos, Lino! Vamos! Oh, Lino! beimão! Ô, mole conosco! Vamo! Mano tem que ser, Mole, tem que ser. Oh, ó... E já se inscreve aí no canal, é nóis! Vai! Didi, rápido! Sozinho! Bateu lateral, velho! O Didi não sabe bater o lateral, velho.